Olá, meu povo maravilhoso! E olha o Taiguara chegando com mais um conteúdo que eu tenho certeza que você, aí do outro lado, vai amar. Porque nesse vídeo eu selecionei 5 perfumes nacionais e 5 perfumes importados que são marcantes, são poderosos e são deliciosos. Eu tenho certeza que você vai amar esse top 10. Então vem comigo descobrir quais são os perfumes da minha seleção porém eu vou te convidar a ir fazer parte da família que cresce todos os dias que é o meu Instagram, meu povo, que eu vou deixar aqui embaixo no box de informações desse vídeo. Além de que eu vou pedir que você não esqueça de cravar seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo. Então vem comigo descobrir a minha seleção. Bom, o primeiro perfume, gente, é o perfume que estampa a thumbnail desse vídeo perfume último lançamento aí da linha La Vie Est Belle, que é o Ui. Isso mesmo. Ui já tem resenha aqui no canal. Ele tem o DNA do tradicional na minha pele muito pouco, tá? Porque na minha pele ele fica mais atalcado. Então eu acho ele delicioso, maravilhoso. E como eu digo lá no vídeo, se trata de uma edição comemorativa para os 10 anos de lançamento do primeiro La Vie, que até hoje conquista muitas mulheres no mundo todo. Então primeira dica, Ui La Vie. Vamos agora ao próximo. Esse daqui é do O Boticário. É um perfume marcante, poderoso e delicioso. The Blend Cardamom. Maravilhoso. E a dona Bote super acertou nesse lançamento da linha The Blend. E vamos agora ao próximo. Sim, esse daqui é recente na coleção, mas é um perfume marcante, que deixa rastro e é perfeito. Prada Pur Femme. Maravilhoso. Do fundinho branco. Esse daqui é um floral de tuberosa, que é a coisa mais deliciosa que tem. Muito bom. Amo. E vamos agora ao próximo. Vamos. E o próximo é de uma marca que é pouco divulgada aqui no YouTube, porém tem excelente qualidade, que é a dona Odorata, com perfume Poesia. Poesia marcante, poderoso e delicioso. E vale a pena você conhecer, caso você tenha alguma revendedora na sua cidade da Odorata, peça para conhecer o Poesia, que eu tenho certeza que vocês vão ficar encantadas com esse perfume. Uma delícia. Tem resenha dele aqui no canal, tá, gente? E vamos agora ao próximo. Esse daqui é um perfume que você ama ou você não ama. Eu sou daqueles que amam esse perfume. Marcante e é outro floral para chegar chegando. Eilien tradicional de Thierry Muglé. Perfumaço. E vamos agora ao próximo. Vamos. Esse daqui é de dona Eudora e eu amo esse perfume, gente. Magnifique. Floral amadeirado delicioso da casa Eudora. Bom, marcante, poderoso, delicioso. E vamos agora ao próximo. Esse é recente na minha coleção e eu amo. Tem aquele cheirinho de xarope de groselha. E é da casa Giorgio Armani. Com o perfume Si Intenso. Perfumaço para deixar rastro e chamar a atenção positivamente. E vamos agora ao próximo, sim. Esse daqui também é um floralzão amadeirado para chegar chegando. E o melhor de tudo, vem acompanhado com 27% de desconto. Isso mesmo. 27% de desconto que você só encontra lá no espaço digital da dona Natura. De quem? Daqui, da pessoa que vos fala, né, meu povo? Do Taiguara Almeida. Isso mesmo. Então, aqui no box desse vídeo, eu vou deixar o link do meu espaço digital. E junto com esse link, o cupom e a data até quando esse cupom de 27% estará valendo. Então, aproveitem muito para comprar qualidade e receber com frete grátis aí na sua casa. Eu espero a visita de vocês lá no meu espaço digital. Tá bom? E o perfume é o essencial único, meu povo. Poderosíssimo, marcante para chegar chegando. Amo. E vamos agora ao próximo. Sim. Esse também é delicioso, maravilhoso. Comprei ele num preço muito bom. O meu é de 30 ml, porém, gente, vai durar muito. Porque é aquele perfume de poucas borrifadas. Umas quatro borrifadas ele já fixa e projeta muito bem. Que é o Libre, de Yves Saint Laurent. Esse meu, gente, é o tradicional perfumaço da casa Yves Saint Laurent, que eu amo. E agora vamos ao último, e não menos importante, que é do grupo O Boticário. E vem da marca Ui, que é o Paradis Rouge. Esse floral amadeirado de rosas, delicioso, que também fixa, projeta e vale muito a pena. Amo. Então foram esses, gente, o meu top 10 perfumes marcantes, poderosos e deliciosos. Vocês amaram? Eu espero que sim. Então é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.